Olá galerinha, bom dia mais uma vez aqui meu amigo Jorge no artesanato fazendo as talvinhas de carne aqui linda, 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 linda olha rapaz, é uma beleza olha pra isso o cara é um artesão mesmo olha aí ele já passou tanta da máquina aqui que eu sei como é que essa bichetalba já tá aí aí vai fazer o que aí agora? continuar, afundar mais um pouco depois polir o outro lado nos acabamentos, né? aquele desenho que tu faz aqui do lado, queima com fogo, né? não, é queima com essa máquina com essa máquina, né? cada peça a gente vai fazendo um desenho diferente, né? cada um é um desenho diferente isso aqui, ó isso aqui já foi de uma galha de um gênio de papo vai ficar show, vai terminar, vai ficar linda linda mesmo rapaz, você tá querendo uma coisa bonita aí pra sua casa rapaz, eu vou depois eu tá postando aí mostrando a vocês aí tá, tem mesa tem fogão tem centro painel pra televisão, meu amigo o cara consegue fazer tudo é isso aí, ó é trabalhoso, né? aí o pessoal vai comprar uma talba dessa depois dela invernizada, desenhada o efeito de queimada que ele queima, fica bem bonita é... o cara pede um valor o porro pensa que é caro mas veja o investimento só em máquina cada uma máquina dessa aqui tem uma função isso fora o trabalho que ele tem, né? que faz tempo que ele tá nessa talbinha aqui limpa pra lá, limpa pra cá mexe pra lá porque quando você passa a mão ela fica limpinha, limpinha, limpinha show de bola é isso aí ó, quer comprar uma talba dessa aí entra em contato umas mesas, entra em contato tá ali, ó pronto ali já, ó show de bola veja aí show, show de bola aí, ó tá com ele isso ó o trabalho, vê aí como é que ele faz, ó ele desenha bem detalhado você consegue fazer? eu mesmo nem consigo fazer no papel quanto mais aqui tá aqui essa aqui já tá com óleo mineral ó diz aí, explica aí, ó o que explica melhor já tá com óleo mineral tudo desenhado aqui vai vou passar o óleo desse lado também tudo no grau aqui tem a adega ó, é assim vou mostrar a adega dele aqui toma aqui mostra essa outra aqui sabe explicar melhor aí, desenha ele com aquela maquinazinha que vocês estavam vendo aí toda desenhadazinha que só passar o óleo mineral ela fica toda na medida você morre e não consegue acabar com ela ela tem que ter dinheiro pra comprar carne, ó tá aqui é a adega madega pra botar vinho o vinho você coloca o vinho aqui aqui embaixo você coloca as taças tem um suporte pra botar a taça, né falta envernizar pintar, né envernizar tudinho deixar tudo então é isso aí galera tá vendo, precisou disso aqui que o nosso amigo Jorge faz e o que que acontece aqui deixa eu dizer eu vim no filme argentino explica aí onde foi eu vim no filme argentino aí tô dei uma parada no filme bati a foto e tá aí eu conheci essa agora você era um boyzinho já tava aí que só tô velho demais tô velho então é isso aí galera valeu eu vim com a cabeça boa cintuzinho cova de onça valeu valeu